Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou ensinar a como baixar no seu celular um aplicativo para converter seus arquivos de música e vídeo em vários formatos. Mas antes disso, gostaria de pedir que se inscreva no meu canal. Lembrando que o meu celular é o Samsung Galaxy A70 e é o Android 10. Bom, esse aplicativo chama Format Factory e ele, além de converter extensões, ele também edita vídeos, tá? Bom, então vamos na Play Store do celular, digitar aqui no campo de pesquisa Format, ó, já vai aparecer aqui e vamos em instalar. Ele é bem prático de usar, é ele que eu edito os meus vídeos, tá? Bom, agora vamos em abrir. Ó, ele pede permissão para acessar suas fotos, mídias e arquivos do seu celular, você coloca permitir. E é isso, gente. Aqui é bem simples de usar, mais pra frente eu explico como você pode converter um vídeo, tá? E eu uso ele sempre, principalmente para fazer essas conversões, certo? Bom, eu espero que eu tenha ajudado, até a próxima, tchau, tchau!